Música Olho e Jumbo Música 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 Jornal do Zeno do Mundo Estou sentindo uma bancada de novo Boa noite Não foi ensaiada Bom dia Meu pobre Minha foto Bem vindo ao novo formato do Jornal do Zeno do Mundo Mentira Senhoras e senhores, para quem não conhece Eu sou o Felipe, eu sou a Maiara E nós estamos viajando o mundo Boa noite Sim senhoras e senhores, estamos Fazendo nossa retrospectiva Volta ao Mundo de 2 anos Mano, já passamos por TANTO lugar legal Mas TANTO lugar legal E agora, nós estamos na fase 2 Se você não viu a fase 1 Dá uma olhadinha nos videoteriores lá Que nós passamos pela América do Norte E seguimos descendo Se você achava que a América do Norte Era só Canadá e Estados Unidos E agora O momento Geografia Falei uma coisa para os países da América do Norte Tem Belize, Equador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, México E mais uma série de coisas que agora não vou lembrar Mas nós passamos por grande parte destes países E foi incrível O Felipe quase foi comido pelos mosquitos Em Belize Um belizable place Mano, essa parte da América do Norte Foi sensacional Primeiro que a gente conheceu o Cris Que foi um amigo no inglês Que viajou pra gente pra caramba Nós talvez conhecemos a Leticia Uma francesa que a gente pra caramba também Encontramos N amigos No Equador, na Costa Rica, na Guatemala Gente, foi gente pra tudo quanto é lado Foi uma região, uma parte do mundo muito legal Então vai lá e confere Todas as imagens pra você já fazer a listinha Quando o mundo voltar a se abrir Você enviar até Agora peraí, já que tá na televisão, por favor Roda o VT Brasil E aí E aí E aí E aí E aí O melhor sorvete de goiaba da minha vida O melhor sorvete da minha vida É um dos lugares mais bonitos de água mais transparente e quente que a gente foi até agora O melhor sorvete da minha vida 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 O melhor sorvete da minha vida